boa tarde vamos falar sobre catleia hoje um pouquinho né e algumas que eu mostrei o vídeo quando replantei quem não viu o vídeo né só pedir aí eu mando o link do nosso canal que tem todos os vídeos que eu passo aqui no grupo no facebook particular tem no canal então essa aqui eu mostrei o plantio dela uma catleia intermédia né que eu fiz o acoplamento dela no cachepô qualquer madeirinha estava plantada na madeira e só fiz o acoplamento no cachepô e pra vocês ver as flores vou estar pausando e pegando uma outra ali essa daqui é um cruzamento da flor muito bonita que é uma catleia durigan ela é um rosa claro com pintas escuras até broto bem perfeito creio que deve vir espata para tá florino que faz um tempinho que ela não floresce então plantado em cachepô casca de pinos e carvão nas minhas plantas pessoal que nessa aqui é da minha coleção plantas da minha coleção eu gosto de estar colocando um cachepô baixo agora de cachepô alto não gosto dele baixinho assim que fica perfeito para as orquídeas fica esteticamente fica bonito né e as orquídeas enraiza bem gosta bem porque ela chega no cachepô facinho né então tá aí pra vocês ver mostrar uma outra ali tem essa outra aqui pessoal que ela é um um cruzamento de forbesse com durigan no nosso meio também linda planta né perfeita também sistema do cachepô que eu expliquei cachepô baixinho né então pra vocês ver acompanhou as coisa uma bem maior esse daqui pessoal é um exemplo claro que a planta tá sendo bem cultivada né o bobo de trás pequeno esse segundo pouco maiorzinho esse terceiro esse terceiro deu uma mirrada né aí quando eu comprei ela ou seja tava má cuidado aí quando eu comprei já deu já recuperou esse broto aqui maior e agora esse último maior de todos tá aí pra vocês o cachepôzinho também bem enraizado essa daqui pessoal é uma white cerulha com catleia forbesse também tem uma flor maravilhosa que é uma que eu acabei de mostrar pra vocês são da mesma pessoal lembrei o nome então pra você está vendo essa daqui era a segunda planta que eu venho espatinho lá dentro aqui é uma planta que estava no vaso pessoal e tinha um gambá no meu orquidário ele derrubou o vaso eu só repus o substrato e deixei ela meio de canto deu uma desidratada né judiou da planta aí eu fui peguei plantei ela no cachepô deixa eu colocar aqui né emitindo raiz nova assim que eu plantei no cachepô com uma semana começou a emitir açaí e o lindo broto que veio pessoal então seja o broto está acompanhando perfeito vai ser maior do que esse daqui quando o broto tiver maduro né então já está em raiz ano e com a brotação perfeita né só o cachepô que eu não acompanhei ele padrãozinho que eu já tinha feito deixei ele mal tinha casca de pinos e carvão pessoal aqui tem um exemplo perfeito pessoal acompanhando pequenininho vem crescendo os bulbos aqui vem crescendo vem crescendo vem crescendo olha o tamanho desse agora pessoal e está com espata para florir e interessante que está com cachepôzinho pequenininho achei 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 muito chique pessoal muito muito perfeito perfeito né gostei muito então só para vocês verem a perfeição do broto maior do que todos acompanhando então todas as catleia pessoal tem que ser desse jeito vem crescendo sempre broto novo tem que ser igual ou maior que os anteriores pessoal aí é sinal que a sua catleia está indo muito bem todas cultivadas casca de pinos e carvão e o melhor cultivo que eu ensino que eu explico para vocês pessoal catleia é cachepô catleia em vaso é muito difícil pessoal né adoece muito fácil apodrecimento muito fácil e no cachepô você tem ventilação tem uma areiação rápida perfeita perfeita então fica minha dica sobre catleia e até o próximo vídeo se deus quiser e aí e aí Obrigado.